Aleluia Afumile Kutinipu Ae Pumelele Amasulu Afumile Kutinipu Pumelele Amasulu Ae Afumile Kutinipu Pumelele Afumile Fumile Kutinipu Kutinipu Pumelele Afumile Afumile Kutinipu 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 Ae Fumile Kutinipu Humee… Humee… Humee…. Humee… O Fumilho. Fumile fonций Fumile 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 Fa sus Fumile Fumila 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 Deus Seca a minha negu, yeee! 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 I know! Um pulo para o poder! Yeee! Asamem, Zeman! Yeee! Yeee! Entra! Kapa de Mayu 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 Oh mammy my love, oh mammy my love Oh mammy my love, and I doío analysis Amém. 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 Amém.